Música O testemunho que eu venho deixar hoje foi na novena das Santas Chagas de Jesus a cura do meu sobrinho de um câncer de próstata. No dia que eu descobri a doença dele, estava fazendo a novena das Santas Chagas e eu enjoelhei no chão e pedi às Santas Chagas que uma gota do sangue dele fosse aonde estava a doença dele. E nesse momento eu senti uma força tão grande que eu não sei de onde vinha. E quando terminou o programa do Padre Reginaldo eu dizia, obrigado Jesus pela cura dele. E foi, aí saí, todos os dias eu ia visitar o Santíssimo e chegava na presença do Santíssimo e eu dizia, obrigado pela cura dele. Mas através das Santas Chagas de Jesus e a fé tão grande que eu tinha, ele fez a cirurgia e está curado. Não precisou fazer rádio, nem quimioterapia, nada. Não tem mais nada, nada, nada. Então graças alcançada é graça testemunhada. Música